A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos agora fazer a segunda operação, que é retirar do caiaque todo o equipamento móvel, digamos o nosso equipamento de pesca. Música Música E agora vamos fazer aqui uma operação que é fundamental, que é tirar o leme. O leme pode-se danificar com esta operação, de forma que ele é muito fácil de tirar. Tira-se, arruma-se, então é o caso de resolver. Música Terminada esta operação. Digamos, digamos, de arrumar as partes móveis do caiaque, vamos então fixá-lo no chassis. Música Música E pronto, o caiaque neste momento já se encontra sobre o chassis. Agora, vamos deslocar o caiaque, com o carrinho, até ao carro para carregar. Música 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 O caiaque está em posição. Eu, para que ele não danifique, eu, para que ele não danifique a ré, depois de tirar o carrinho, uso um tapete de espuma elástica, de espuma de borracha, para o proteger. Para proteger a ré, para proteger a ré, quando o levantar. Música 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 A próxima operação, é fixar agora o carrinho, o carrinho de correias, na parte de trás do carro, para depois fazer deslizar o caiaque. Música Para fixar o carrinho, vou usar as correias de amarração. Música 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 Centrar bem as correias, esta operação, convém ser muito bem feita. Música 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 Marro aqui, às travessas, às barras transversais do tijadilho. Agora, aqui para a parte da frente, utilizo o elástico, corda elástica, para o fixar aqui na parte frontal. Este meu caso fixo aqui o terminal do reboque, mas pode ser outro jeito qualquer. Presta, afirma. Agora, borda o caiaque, de forma aquele encaixe, bem e claro nas rodas do carrinho. E depois, levanta-lo e para ele se apoiar nas barras transversais do tijadilho. Os chassis, tem que ficar encaixado, comente as duas rodas. O chassis tem que ficar encaixado, comente as duas rodas. Agora, na parte de trás, levantar, fazer andar, e já está em cima das barras. A operação complicada já está toda feita. Agora, vamos retirar o carrinho e proceder à amarração. Vamos centrar bem o caiaque no tejadilho do carro, retirar o carrinho e amarrar. Após tirar o carrinho, há que fazer uma operação que é muito importante, que é centrar o caiaque no tejadilho do carro. Também retirar o mesmo meio das barras, e aqui a parte traseira, convém ficar na vertical do carro, para que se cumpra a legislação. Se o caiaque ultrapassar o limite do carro, é preciso sinalização extra. Assim, não é necessário. Bom, e agora vamos proceder à amarração. como em ser cintas com esticadores, anuais, deste tipo. Um esticador manual. Um esticador manual. AlgumACK — um tomado, um guitarra para pegar primeira vez, um bebidação. Um tomado e um animal perspectives para ficar bem. Um bom e baileiro. E pronto, está pronto. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por assistir.